Vou amar que eu sinto por você Alguém tem arma de vocês aí, mano? Não valeu, valeu Não valeu Não valeu Não Peguei a arma agora Ah, tem Tem mais, tem mais ele Foi dois Matei um O Lumina, pra quem não sabe, galera, é meu suporte, tá? Ele se amarra e me dá, mano, quer dar tudo Bora, bora, filho Toda hora que ele me dá suporte Foi ele Falei pra fora, acho que falei que eu tenho a ele pra essas paradas agora, pô Que da hora que ele me encargo dela, pô De onde? Pô, ump não tem record nenhum, né, velho? Ainda mais na minha mão Aí que ela faz record Nossa Vou jogar de ump essa porra aqui, eu vou virar meio ump Vou jogar de ump essa, galera, beleza? Vão pinhar, pô Nem vendo Vou jogar de ump essa porra aqui, né? Caraca O que esses caras tão, mano? O que esses caras tão, mano? Deve tá lá perto de galpão, aí, ó O W Eu quero ir na frente, ó Aí na frente, ó, porra Que comunicação boa, hein, mano? 290, 290 Aqui, ó, aqui no prédio O prédio de jogo Cala, 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 vamos encostar, vamos encostar, vamos encostar Ó, não, atira não, atira não, encoste aqui na direita aqui, galera Negativo, porra Ah, tá correndo Negativo, pois é, pega o negativo aqui, ó Vem cá Ó, vem, deixa eu chegar na costinha dele aqui, ó Que legal É, aqui Ah, né Ah, que legal Ah Nossa O que é que eu, que é que eu Você me developar Matem until the end Acabou? É, mas eu vou de cima lá Opa, tem cara aqui na esquerda, hein, mano? É, 295, não tá longe, não, tá perto. Atrás desse morro. Ó o cara correndo no aberto, no 240. Se vai parar, eu vou dar um que é outro nele. Atrás do outro. Boa. Outro. Eu acho que o amigo dele é o que tá lá na pedra, lá atirando. Vou me encostar nesse morro aqui. Pela esquerda ou pela direita? Não, vamos encostar pela esquerda, porque eu acho que ele tem um colete bom pra mim. Ó o amigo dele dando a cara aí, ó. Já foi também. Bora, vem. Tá certo, tá me olhando, velho. Quero me namorar, mano. Então o amigo dele vai ser o que tá na direita aí, ó o que tá dando tiro de cara agora a pouco. Erro a porra. Erro a porra. Solei o cara de acarde 1. Ó, tem um colete de 2 aqui. Aqui em cima que ela vem. Solei. Solei o cara de acarde 1. O cara deve tá falando, mano, eu sou um merda. Eu morri por uma ump de acar. É sério que o cu dói, velho. Foi um. Foi um. Boa. Derrubei da esquerda. Aham. Olha onde eu fui parar. Cara, tá aqui na direita, porra. Nossa frente, nossa frente. Pedra. Tá aqui na direita, gente. Tem um trato da pedra aqui, ó. Tudo. Corta, corta, eu tenho. Corta, 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 corta. Ah, não se finalizar não, clã. Se finalizar não aqui, clã. Back, back, please. Entra pela frente. Entra pela frente. Pela frente, vai, vai, vai. Senta e me senta, vem aqui. Senta e me senta, vem aqui. Senta e me senta, vem aqui. Vou morrer, senta. Ai. Fica perto do outro, se o outro cair, meu Deus do céu. Socorra-me. Onde é o cara? Onde é o cara? Onde é o cara? O cara não aberta aqui, no 60 aqui, ó. Passando aqui, ó. Vou dar um que é outro nele. Outro, tomou assim. Ah, mano, só mira em mim, porra. Ô, mano, olha, eu tô atirando em mim aí. Smoke, smoke, a clã. Meu Deus, cara. Cadê, cadê? Que porra é essa, cara? Só mira em mim, velho. Vai te matar no meu cu, velho. Tô gostoso pra caralho, hein, mano. É doido, essa aqui é só ela, hein, que gostava de me mirar todo dia, toda hora. E caralho, gente, de povo, eu erguei. Smoke, smoke. Vamos descer junto, vai, vai na frente. A combi lá, passando lá embaixo, ó. Esse cara é uma puta. Ai, caralho, ai. Não sei da onde. Ai, ai, ai. Corta, corta, corta dentro, eu acho. Acho que é 115 aqui, ó, 115. Não, na frente, na frente. Foi, caiu. Aqui no 110, sim. Tem duas balas, mano. Vai a posição agora, e é boa pra ganhar um jogo. Mano. Cabe aqui dentro. É nóis aqui, a gente. Subi aqui. Vou boost todo mundo, vai. Tem, tem um carro ali em cima, mano. Ó, os caras subiram, a gente só fez, né? Acho que eu te sei. Eu vi, eu vi. Vou pegar, vou pegar. Os plays eu derrubou os dois, eu acho. Vem, 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 vem. Acabou. Acabou. Boa. Os neis matou todo mundo, velho. Os neis matou todo mundo, velho. Os neis matou. Os neis matou. Os neis matou. O outro? Boa. O outro lá correndo. Boa. O outro lá correndo. Boa. 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 Fala mal da 1P aí galera. Pera. Careto lá em cima das pedras. Certeza, dá certeza. Vai se fechar para eles mano. Como é que a gente faz para subir? Fechou pra gente, ó. Fala aí aqui embaixo. Fechou pra cá. Vai ter os carros se jogando aí. Vai pro YouTube, hein, clã. Vai ganhar. Fizinho agora. Pela esquerda, um 275. Os amigos, parece que eu vou passar por baixo. Já já apareço. O pisinho de 4x só vai embora. Só vem, clã. Só vem, clã. Só vem. Pode entrar. E aí, Gê, pô. E aí, Gê, pô. É nóis, clã.